Sistema de Mísseis Ar-Ar a DARP, uma parceria que foi muito bem falada até mais ou menos no ano de 2019, que seria um marco histórico na indústria de defesa entre Brasil e África do Sul. Sistema esse seria concebido para a utilização nos caças F-39 Gripen e também poderia ser utilizado em uma eventual construção de um sistema interceptador antiaéreo nacional. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary e hoje nós vamos explorar então tudo o que aconteceu com a DARP e se esse míssil ainda tem alguma chance de ser utilizado nos caças F-39 Gripen, o que aconteceu com a sua produção e com o que foi bem sucedido ou não os testes do sistema. Primeiramente, os caças F-39 Gripen foram pensados para utilizar vários tipos de modelo de mísseis diferentes. Entre eles, estava incluído no plano inicial do programa FX-2 que o Brasil utilizaria mísseis nacional. Então, sendo assim, o Brasil fez uma parceria que custou com toda certeza alguns milhões de dólares para o desenvolvimento e aí criaram o míssil ADART, o míssil binacional, que seria utilizado não só lá na África do Sul, mas também no Brasil e posteriormente poderia ser alocado para o mercado internacional de armamentos. Os testes foram realizados, várias aferições muito bem sucedidas e em 2019 o sistema de mísseis foi enfim finalizado. Seus testes estariam aguardando o estágio de produção para a homologação nas aeronaves de caça F-39 Gripen, mas acabou acontecendo o período pandêmico. Tudo sofreu atrasos não só no Brasil e no mundo e esse sistema acabou se tornando caro demais. Muitos então especulando que o Brasil compraria lotes do míssil Airstie alemão para compor o Gripen até que finalizasse o ADART. Mas isso nunca aconteceu e hoje no ano de 2024 o status do míssil ADART é que ele foi cancelado pela aeronáutica, a sua produção, mesmo tendo sido bem sucedido nos testes. Então, sendo assim, é pouco provável que se retorne o ADART para a produção ou mesmo para testes no caça F-39 Gripen. Visto que o ADART é um míssil de quinta geração, ele tem sim grandes qualidades, mas se tornaria caro demais a produção. A África do Sul também passa por sérios problemas financeiros e não conseguiu finalizar a sua parte do aporte financeiro. O Brasil achando o projeto caro demais acabou por congelá-lo, então está utilizando os mísseis Airstie que já são testados, aprovados e o Brasil acaba comprando pronto do mercado internacional. O míssil ADART seria muito interessante para a nossa nação para o desenvolvimento da indústria bélica e também de novos mísseis baseados no sistema. Mas, infelizmente, há pouco investimento e também há pouca preocupação com sistemas nacionais de mísseis. Vemos que o único míssil homologado brasileiro até hoje, pelo menos ao que parece até no momento da gravação desse vídeo, é o sistema de mísseis MSS 1.2AC, mísseis anti-carro. O Brasil já fez o míssel MAA e também o míssel MAA-1B Piranha, que também eram mísseis AA com apego para a utilização até mesmo em sistemas de interceptação antiaéreo. Mas, infelizmente, nenhum desses mísseis acabaram indo para frente, nenhum desses mísseis acabaram entrando no mercado internacional de armamentos, então o Brasil acaba por adquirir mísseis do mercado de disposição internacional, principalmente de países como Estados Unidos e países europeus. Nos casos do Gripen, o Brasil não utiliza nenhum míssel nacional, o Brasil acaba utilizando o Air-Steer de curto alcance e o sistema de longo alcance Miteor da fabricante MBDA. Então, o que se espera é que realmente o Adarte, pelo menos por enquanto, pelo menos nos próximos anos, nós não tenhamos nada a mais de atualização sobre o sistema. Esse vídeo foi feito para responder as perguntas que vocês deixam, não só nos comentários, mas também no direct do Instagram. Se você gostou, peço a você que deixe seu like, também se inscreva no canal, deixe seu comentário, pois ele é muito importante e ajuda no crescimento do canal. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade e valeu! Youtube.com, arroba Geo Militari, se inscreva!